Já me dei de cor, várias vezes, por motivos profissionais, mas o louro é a minha identidade, eu não consigo ver-me de outra maneira. O meu louro, eu sinto-me fiel a mim própria. Eu sou muito pouco conservadora em quase tudo, com exceção à minha cor de cabelo. Sinto-me mais eu, se for loira. Ser jovem é estar sempre pronta para o recomeço. Inspiro-me na verdade, na beleza, na arte, nas mulheres com coragem e nas pessoas que valem a pena.